Nesse vídeo você vai aprender a criar um post do zero lá no Canva com a minha amiga Thaís, com a nossa amiga Thaís Chimate. A gente tá criando uma série especial sobre o Canva aqui. A gente já até postou alguns vídeos. Se você não viu ainda, volta aí no canal Universo Paralelo Digital, dá uma olhadinha pra você ver que a gente deu um overview sobre a plataforma. A Thaís deu várias dicas de como trabalhar os elementos, né? Ela deu dicas de como montar postagens profissionais do seu Facebook, do seu Instagram. Então vale muito a pena ver todos os vídeos da série. E aí hoje ela vai mostrar pra gente como criar uma postagem do zero. E com base num curso que a gente conhece, que é o curso Canva para Negócios. A gente vai deixar aqui na descrição também um link pra você conhecer. Você pode até baixar um e-book gratuito, que terá várias diquinhas bacanas aí também. E vou chamar a Thaís então pra ela ensinar pra gente como que faz as postagens lá no Canva. Oi gente, oi Virginia. Obrigada pelo convite novamente. E hoje, dando sequência lá, o ensinamento lá, o tutorial de como a gente mexe no Canva, né? Então dando continuidade, eu vou ensinar a vocês como que cria um post do zero, tá? Vamos lá então, compartilhar aqui com vocês. Bom, gente, então nós vamos entrar no site do Canva, né? Então vocês vão acessar o canva.com Bom, e aí ele vai te dar a opção de você entrar e de você registrar, tá? Lembrando aqui, lá no vídeo anterior, eu ensinei vocês como vocês se registrem no aplicativo, tá? Se você já tiver a conta, você vai entrar com o seu login e com a sua senha. Tem a possibilidade também de você entrar na sua conta do Canva, associada ao Facebook, alguma conta do Google, por exemplo. Eu, particularmente, né, sempre utilizo aqui o associado ao Facebook. Então a gente vai iniciar aí a nossa sessão com o Canva. Então nós entramos aqui na página inicial do Canva e eu vou ensinar como começa do zero, tá gente? Vocês vão vir aqui, nessa parte superior, tá escrito criar um design, né? Vamos relembrar aqui. Quando você clica em criar um design, você vai ter aqui algumas opções, né, de criação. Então no caso aqui o nosso é o post para o Instagram. Então a gente clica no post para o Instagram que ele vai abrir aquela tela em branco para a gente criar, começar a fazer a nossa criação. Bom, então abriu aqui a nossa tela em branco, tá? E agora a gente vai começar a pensar no que a gente vai criar. O que é interessante aqui, gente? Toda vez antes de vocês criarem uma postagem, o que a gente tem que lembrar? Da nossa identidade visual, tá? Então a gente já tem que ter em mente ali a sua paleta de cores, quais são as cores que você quer utilizar, como que vai ser o seu fundo, quais são os elementos, né, que talvez ele marca a sua identidade visual. Quem já tem isso, ok, fica muito mais fácil. Quem ainda não tem, por isso que no vídeo passado eu dei a dica de vocês mexerem nos templates prontos para vocês pegarem essa... Para imaginar, para forar a imaginação de vocês, né? Para ver o que vocês podem complementar, o que vocês podem acrescentar, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. Então eu vou falar, e sempre também, o que é importante? A sua postagem, o seu visual, casar com o assunto que você quer falar, tá? Então, por exemplo, eu vou falar sobre marketing. Não adianta eu colocar uma imagem que não tem nada a ver com marketing, né? Eu vou colocar uma imagem de natureza. Então tudo tem que se casar. Então são coisas, sim, parece óbvio, né? Mas que a gente tem que pensar, né? Que tem que ter um complemento. Porque você tem que imaginar que lá o seu feed, como eu falei anteriormente, ele tem que casar, todas as postagens tem que casar, ela tem que ter um sentido, tá? Então vamos começar. Eu vou falar aqui, vou fazer a postagem falando um pouquinho da minha identidade visual do que eu trabalho, tá? Deixa eu voltar na página anterior, só para vocês entenderem. A minha identidade visual, por exemplo, aqui a gente vai nessa opção dos seus designs, tá? Relembrando tudo que você abre, tudo que você mexe aqui no Canva, ele fica salvo automaticamente aqui nos seus designs, tá? A minha identidade visual, ela sempre, assim, ela é simples. Eu basicamente utilizo um fundo de uma cor, que faz parte da minha paleta de cores. Eu sempre tenho uma bordinha e a minha logo. Pronto. Então em cima, dentro disso, eu crio as minhas postagens, tá? Então os elementos, vocês têm que pensar, já começar a imaginar, quais são os elementos que vocês querem que façam parte da identidade visual de vocês, porque vocês sempre vão seguir aquele padrão, tá? Então eu vou seguir aqui o exemplo da minha identidade, tá? Eu não vou fazer completamente idêntico, mas só para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma postagem pronta, só para vocês entenderem isso que eu falei sobre os elementos da sua identidade visual. Então aqui eu tenho uma postagem pronta, por exemplo, tá? Então eu tenho o meu fundo de cor, eu tenho uma borda, que eu sempre utilizo, a minha logo, e aí eu montei essa postagem. Então vejam que tem elementos. Eu tenho aqui um elemento, eu tenho aqui outro elemento, eu coloquei de fundo um elemento. E aí você vai montando, tá? Já é interessante você colocar, é igual eu falei, você já imaginar o que você vai falar nessa postagem. Ah, eu quis colocar um artigo, então achei interessante colocar alguns pedaços de revista, como elementos, para ter sentido no que eu vou falar, tá? E aí é legal também, o que eu vou te dar essa opção, lembrando no vídeo passado, que eu falei que tem a opção de adicionar página, de você o quê? Construir várias possibilidades. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo meu aqui, eu tenho essa que eu criei, e na hora que eu vou na página de baixo, teve outro que eu criei. Então em cima desses aqui, eu vou definir o que eu gostei mais. Então é legal você ter essas opções, tá? Então vamos botar lá. Então eu utilizo sempre uma bordinha. Eu já vou pegar a minha borda. Uma opção que vocês conseguem fazer é o Ctrl-C e Ctrl-V. Quando você tem uma identidade visual, não tem necessidade de você ficar lá procurando toda vez para você utilizar. Então como eu já tenho a minha definida, eu simplesmente dou o Ctrl-V e dou o Ctrl-C e Ctrl-V. Então aquele quadradinho daquela minha parte, daquela minha aba, vai vir para cá. Certo? Ah, Thaís, mas isso eu não tenho. Não tem problema. A gente vai fazer aqui. Você pode procurar elementos. Então, por exemplo, eu quero uma borda, uma bordinha. Então você vai nos elementos e aí você pode procurar, né, o que você quer colocar ali. Você pode colocar, por exemplo, quadrado. Essa minha borda aqui, ela é um quadrado. E aí ele vai te dar todas as possibilidades de quadrado. Vai ter o quadrado que vai estar preenchido, vai ter o quadrado que é só a borda. E aí é a questão que vai entrar ao gosto de vocês, que vocês querem utilizar. Porém, se você não tem identidade visual ainda definida, é legal que vocês tenham o padrão. Então, por exemplo, essa minha borda, eu utilizo em todos os posts. Tá? Então tenha sempre um padrão para não ficar desarmônico. Certo? Então aqui tem as opções, ó. Tem várias possibilidades de quadrado. Vocês podem escrever bordas. Outra opção também, se vocês quiserem colocar uma bordinha, é vocês irem lá na opção de linhas. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Aqui na opção do elementos, a gente tem essa opção de linhas. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui uma linha e criar a minha borda em cima dessa linha. Por quê? Porque eu consigo modificar, né? Então, eu quero ou não quero essa cor. Então eu vou lá e coloco marronzinho. Ah, tá. A espessura, eu vou querer mudar um pouquinho, a espessura, deixar um pouco mais fino. Eu quero mudar os cantinhos dela. Eu quero colocar esse circulozinho aqui. Aqui também eu quero esse círculo. Ficou aqui. Certo? Então o que eu posso fazer para criar a borda? Eu vou dando Ctrl-C, Ctrl-V e vou colocando ali nas minhas bordas. É uma possibilidade de borda também. Porque aí você pode criar. Você não pega uma borda pronta, você cria, né? E aí você vai distribuindo as bordas nas margens, tá? Então aqui no caso eu vou utilizar a borda que eu já uso como na minha identidade visual, tá? Certo. Então vamos lá. Vamos pegar. No vídeo anterior eu falei sobre o mockup, que eu acho muito legal. Na verdade eu vou utilizar todas as dicas que eu dei no vídeo passado. Quem ainda não viu, corre lá ver. E vou utilizar aqui para a gente criar o post, tá? Com todas aquelas dicas lá. Porque fica muito bacana. Então a gente vem nessa opção aqui de elementos e vai lá na opção de quadros. Então os quadros eles te dão a possibilidade de você colocar uma imagem dentro desse elemento, dentro dessa figura, tá? E aí tem um muito legal que é um mockup de celular. Então é esse mockup de celular, tá? Aí você vai vendo aqui as possibilidades. Vamos colocando aqui no cantinho, vamos montando para ver o que fica melhor, o que a gente pode modificando, tá? Então eu alinhei aqui no canto. E aí vejam que em cima, na parte superior, aparecem as cores desse mockup. Não necessariamente eu posso utilizar o preto, eu posso colocar uma outra cor, tá? Eu, no caso, eu quero manter essa tonalidade. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar uma imagem dentro do mockup para ter esse efeito de ter a imagem dentro do celular. Então eu escolhi uma imagem aqui e vou jogar ela para dentro do celular. Quando a gente clica duas vezes nessa imagem que está dentro desse mockup, ele vai te dar a imagem por completo, tá? Aí você consegue cortar essa imagem, dar o destaque, né? Qual que é o lado que você quer dar um destaque maior? Então você centraliza aqui, onde você quer dar o destaque. Agora vamos colocar alguns adesivos, vamos colocar um movimento na imagem. Então, eu quero dar um destaque para esse celular. Então a gente vem aqui, por exemplo, nos elementos, de novo. E a gente vai lá na opção de adesivos, que são aquelas opções de imagens de GIFs, de imagens que se movimentam. E aí a gente vai procurar. O que eu posso dar de destaque aqui? Ah, então talvez seja interessante. Vejam que são adesivinhos que mexem. Então dá um efeito bem legal para a postagem de vocês também. A gente coloca, por exemplo, esse destaquezinho aqui. Ah, tá, legal. Agora eu quero escrever alguma coisa. Bom, já que eu coloquei o mockup aqui, sei lá, mais à direita. Então eu vou utilizar essa parte em branco para eu escrever o meu texto. Então a gente vem em texto. E aí eu vou utilizar outra dica que eu deixei no vídeo passado, que é fazer aquela junção do conjunto de fontes, que fica bem legal também. E dentre elas a gente usar uma fonte cursiva, que é uma fonte mais desenhadinha também. Tá, então aqui embaixo vocês vão ver a opção de combinações de fontes. E aí vocês escolhem uma da preferência de vocês. Não necessariamente vocês utilizem essa fonte que está aqui. Pode colocar a que faz parte, por exemplo, da paleta de cores ou a que vai fazer parte da paleta de vocês. Uma vez que tem que ser harmônico, né? Você tem que sempre padronizar ali as postagens, por exemplo. E aí você vai mudando ela conforme a sua preferência. Ah, eu quero deixar ela mais aqui. Posso desagrupar, porque no caso aqui eu vou brincar com o posicionamento, né? Então eu vou desagrupar para ficar mais fácil de eu movimentar as fontes, as palavras, né? O texto. Ah, então eu vou diminuir. Eu quero dar destaque para a palavra de dado. Então essa aqui eu vou diminuir. Essa aqui eu vou querer utilizar outra fonte. Essa aqui não é a fonte que eu utilizo na minha identidade. Então eu vou colocar a que eu utilizo. Então vamos pegar aqui o exemplo. Eu gosto muito dessa fonte aqui. E ali eu vou modificando. Coloco a palavra, a frase que eu quero. E aí, gente, você vai mudando aqui. Ah, eu quero deixar só a última palavra lá embaixo. Aí você vem aqui, por exemplo. Ah, o negócio eu quero deixar ainda mais para a direita. Aí tem a opção de eu apagar e abrir uma outra caixa de texto. Eu coloco aqui a outra palavra que eu quero. Eu quero puxar o negócio mais para cá. Tá? Então tem essa opção que é bem interessante de utilizar também, que é o desagrupar. Que aí você brinca ali com um jogo de palavras, por exemplo. Tá? Ah, tá. Então agora vamos colocar, a gente pode colocar mais elementos. Ah, então isso ficou simples demais. Então a gente continua, você vai continuar encaixando elementos aqui que seja da sua preferência. Então aí, por exemplo, vou colocar esse folhetinho aqui. Eu diminuo o encontro. Olha o tanto que é legal a gente também brincar, gente, com essa questão das cores. Então eu sempre procuro colocar cores que vão casando ali. Tá? Ah, eu vou mudar. Ah, achei que não ficou legal aqui. Então eu posso mudar a cor. E aí a gente tem a opção também de utilizar o degradê. Se você acha que fica muito simples, você quer dar uma cor no fundo, por exemplo, a gente tem a opção de colocar o degradê de cor. Que dá também um efeito todo legal para a postagem. Então a gente vai lá na opção de degradê. E aí eu gosto de utilizar muito essa opção desse degradê aqui. Aí a gente pode distribuir ele, deixar ele de fundo da nossa imagem. Então, legal. Ah, eu quero deixar a parte escura para o lado direito, para ver aqui o inverto. E aí eu posso escolher a cor também. Não, não quero essa cor, eu quero uma cor. Antes disso, vamos colocar um outro elemento aqui. A gente pode mudar também a transparência, deixar um pouquinho mais claro. A gente pode pôr aqui no cantinho. Aí a cor do meu degradê, eu posso deixar ele mais ou menos no tom desse verde que eu utilizei, que ele já aparece aqui nas cores do documento. Então ele vai te dar todas as cores que você utilizou. Isso é muito prático também. A gente pode colocar a mesma cor do azul. A gente pode tirar aqui, deixar ele mais clarinho, por exemplo. A gente joga esse para trás, esse gradiente para trás. para que as imagens do fundo fiquem na frente. E aí, gente, a gente brincando com os elementos. A gente tem a opção, lá no gradiente tem diversas opções também de você colocar outros símbolos. Depende muito, como eu falei, da sua identidade, de qual o tipo de post que você gosta mais, se você gosta com mais informações, com menos informações. E sempre fazer aquilo que eu falei no início, criar várias possibilidades. porque aí, no fim, vamos supor, você tem quatro tipos lá. Pode ser que você tenha mudado detalhes pequenos, por exemplo. Mas, no fim, você vai ver o que fica melhor. Você vai estar visualizando, falando, não, acho que isso aqui, esteticamente, ficou melhor. Tá? E aí, eu vou mostrar, por exemplo, uma outra, mostrar aqui para vocês, outras postagens que eu fiz, parecidas com essa, mas que mudam, mudando alguns elementos. Então, aqui a gente tem uma postagem simples, né, que a gente utilizou um monte de elementos, né, a gente conseguiu colocar adesivos, a gente conseguiu colocar gradiente de cor, a gente utilizou um lock-up de celular. Então, assim, o simples tem um tchan, né? E aí, você pode ir brincando com os elementos que o Canva oferece. Então, eu vou pegar aqui para vocês outros exemplos que eu fiz com o mesmo post, mas mudando alguns elementos para vocês verem, por exemplo. Esse aqui, por exemplo. Ó, então, aqui, por exemplo, a gente colocou outros elementos embaixo dessa imagem, né? Então, a gente tem alguma possibilidade de você fazer, colocar outros elementos ali. Se você acha que fica um espaço muito vazio, ah, não quer deixar o espaço muito em branco. Então, você coloca outros elementos aqui embaixo. Aqui embaixo, eu acho que tem outro. Não. Um momento, eu acho que tem outro que eu fiz. Tem essa opção sublinhada. Então, assim, são detalhezinhos que você vai colocando. Você vai acrescentando na postagem e por mais simples que seja o detalhe que você colocar, ela vai fazer uma diferença. E aí, você pode escolher no final o que ficou melhor, o que te agradou, né? O que ficou esteticamente melhor para o seu perfil, por exemplo. Tá? Então, aqui, por exemplo. Aqui a gente mudou, só colocou um grifei, a palavra curso. Então, assim, é você brincando mesmo com todas as possibilidades. E é isso que eu queria, então, trazer para vocês, gente. É muito simples, tá? Basta deixar a imaginação fluir mesmo. É mexer. O campo, assim, basta você mexer muito. É prática. Conforme você vai praticando, você vai ficando cada vez melhor, tá? E sempre lembre de ter a sua identidade visual, de saber os elementos que vocês vão estar utilizando, a paleta de cores. Tudo isso, você tendo tudo isso em mente, já facilita para você, tá? Então, é isso que eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês. E eu espero ter contribuído aí. Thaís, muito obrigada. Arrasou nas dicas. Eu acho que vai dar para aproveitar bastante. Vamos finalizando por aqui. Se você que está assistindo esse vídeo, curtiu, achou legal, achou que valeu o seu curtir, já deixa seu joinha aí. Confere se você está inscrito no canal, porque aqui você recebe as melhores dicas sobre marketing digital. Eu acho que já fazem umas três horas que eu e a Thaís estamos aqui gravando vídeos para vocês. A luz do meu quarto queimou, por isso que está escuro. Eu tenho esse negócio aqui, esse tal desse green light. Só que eu, esse negócio no meu olho, não dou conta de usar. Então, a gente pretende gravar mais vídeos com muito mais diquinhas sobre o Canva, com os hackzinhos que dá para usar. Então, fica de olho no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.